Alô amigos e amigas do Esporte Sul, mais um programa de escalação tá no ar pra gente falar do final de semana dos atletas de Santa Maria. É, vem aí mais um circuito Santa Maria del Padre, o 15º cidadino da modalidade. De sexta-feira até domingo são esperados 100 atletas, 50 duplas para abertura do circuito Santa Mariense. As disputas acontecem em 8 categorias, 5 do naipe masculino, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª e 5ª classe, 2 do feminino, 1ª e 3ª e 1 categoria no misto, a 1ª classe. Vale destacar que todas as partidas, todos os confrontos serão transmitidos em tempo real através do site oficial da Confraria Del Padre, um dos centros tradicionais esportivos do estado. E nesse final de semana o pessoal da Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos cai na água pra mais uma competição de canoagem. 14 atletas da cena disputam neste final de semana a primeira etapa da Copa Guaíba de Canoagem. Destaque pro Divago Ribeiro, campeão, multicampeão da canoagem, que entre seus inúmeros títulos tem um bronze no PAN de Guadalajara no México em 2011 e o Denilson Souza, que é o paracanoista, que foi bronze no último final de semana na Copa do Brasil disputada em São Paulo. As provas do Santa Mariense serão disputadas no domingo, nos 200 e nos 500 metros. E agora falar da bola oval, já que neste sábado o Universitário Rugby Santa Maria inicia sua jornada no Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão. E a primeira batalha do Universitário será contra o Lanceiros Negros, lá em Canoas. E além das duas equipes, disputam o Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão, o Osório Rugby Clube, o Valkyrians Rugby Clube, o Planalto Rugby Clube e o Guasca Rugby Clube todos jogam contra todos e os dois melhores se enfrentam, fazem a grande final onde o campeão, além do caneco, se assegura na elite do rugby gaúcho. Lembrando que o Universitário foi vice-campeão em 2013 desta 2ª Divisão e mais uma vez a taça leva o nome, faz uma homenagem a Vinícius Montardo Rosado, ex-atleta do Universitário, que foi vítima da tragédia da Boate Kiss. E quem também entra em ação neste final de semana são os lutadores de Jiu-Jitsu da cidade. E a galera da Hillion Grey Santa Maria, da MP Team e da Sul Jiu-Jitsu entram em ação em Santa Cruz para a primeira etapa do Circuito Gaúcho da Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu. Esse ano serão R$ 150 mil em premiações distribuídas nas seis etapas e aí boa sorte então para a galera que vai vestir o kimono ali na terra do fumo para esse início de temporada nos tatames. E nos Estados Unidos, outro atleta de Santa Maria, o Leandro Martins, o PQD vai participar de quatro competições, uma verdadeira maratona na terra do Tio Sam. Boston Spring Open, Chicago Spring Open e New York Spring Open ele vai disputar duas competições já neste final de semana. Em Chicago são duas, com kimono e sem kimono. E em Boston, já no próximo final de semana, ele terá a companhia do seu aluno Fernando Almeida lá nos Estados Unidos para essa maratona de competições. Boa sorte então ao PQD, o Leandro Martins, que compete entre os faixa preta peso pesado na categoria Master 1. E no atletismo, neste domingo, duas provas Movimentos Corredores de Santa Maria. Aqui em Santa Maria ocorre o 5º Calls Country Posto Pilon, prova que é disputada lá no Distrito Industrial de Santa Maria e tem o trajeto de 7,3 km, tentativa de levar mais um grande número de competidores lá para o Distrito Industrial da cidade. Já em Porto Alegre, na capital gaúcha, seis atletas do grupo Ideia Fixa representam a equipe e a cidade na 11ª Corrida em homenagem a Porto Alegre. Os atletas Eliseu Possobon e Ivonir Goulart participam da prova nos 5 km. E o Alan Sangói, Leandro Camargo, René Vieira e o Carlos Schmidt nos 10 km. Expectativa é de pódio em Porto Alegre. E nesse domingo também tem competição do futsal feminino aqui na cidade. E a mulherada que gosta de jogar um futsal tem uma oportunidade nesse final de semana. No domingo, a Liga de Futsal Feminina de Santa Maria realiza a 6ª edição do torneio em comemoração ao mês da mulher. O Congresso Técnico está marcado para as 9 horas, então esse é o momento para inscrever os times, R$80 as inscrições, então é só juntar a mulherada aí e ir até o CDM para disputar esse já tradicional torneio de futsal da cidade. E agora é futebol, né Diogo? Começando como sempre pelo lado esmeraldino da cidade, Rio Grandense, que foi eliminado no primeiro turno da divisão de acesso, já treina focado no segundo turno da competição que inicia lá no dia 13 de abril contra o Maral. Depois da eliminação precoce desse primeiro turno lá contra a Avenida, na última rodada, o Rio Grandense representou na terça-feira pela manhã e trabalhou até esta sexta-feira a maioria das atividades em dois turnos, pessoal. Mas as principais novidades aconteceram mesmo, foram fora de campo, né Diogo? Na terça-feira foi confirmado que o Ney Carvalho era o novo gerente de futebol do clube, ele entra no lugar do Ramiro Guimarães, que o próprio Ramiro pediu para deixar o cargo, e o Ney Carvalho na quarta-feira não demorou muito, já oficializou a contratação do meio-campo Chiquinho, jogador que defendeu o São José de Porto Alegre na Elite Estadual, no Gauchão 2014, e desde a última semana estava treinando com o grupo esmeraldino a pedido do próprio Chiquinho. O clube abriu as portas do Estádio Zocalipse para o Chiquinho permanecer treinando, e na quarta-feira então foi oficializado como reforço esmeraldino. O Chiquinho teve a primeira passagem pelo Rio Grandeense lá em 2012, e foi um dos destaques da equipe esmeraldino. E tem mais jogador de Série A chegando no Estádio Zocalipse. De alguma notícia, quem tinha esta sexta-feira pela manhã, Reinaldo, Santa Mariense Reinaldo, por dois anos seguidos, jogou pelo Cruzeiro de Porto Alegre, a Elite Estadual, já está treinando com o grupo esmeraldino e chega mais ou menos na mesma situação que o Chiquinho. Primeiro, o clube abriu as portas para treinar, ninguém fala em contratação abertamente, mas não há como negar, o clube interessa e muito por o zagueiro Reinaldo. Reinaldo já trabalhou anualmente esta semana, e agora, nos próximos dias, o seu empresário, com a direção esmeraldino, tenta um empréstimo junto com o Cruzeiro de Porto Alegre, até o restante, até o final da divisão de acesso. O Grandense contratando, precisa contratar dois bons nomes já de jogo, Chiquinho e Reinaldo, jogadores de Série A do Gauchão. Podem reforçar o Rio Grandense no caso do Reinaldo, que ainda não foi confirmado, e o Chiquinho já está oficializado. Reforço do Grandense para o restante da competição. É, enquanto o Rio Grandense reforça, Bruno, intersegue lutando para garantir o acesso já no primeiro turno, nesta quinta-feira, numa partida digna de uma decisão, né, Bruno? Dois a um Santa Cruz. O Inter conseguiu sair vencendo, mais uma vez, com o Josiel. Escorou o cruzamento de cabeça. O Inter, no primeiro tempo, foi soberano. Não teve as melhores oportunidades. O Santa Cruz até ameaçou, em algumas investidas, mas não chegou a ameaçar muito o goleiro Jai, né? Conhecido goleiro e também já topou no Rio Grandense. Está no segundo tempo. Aí, o que torna o futebol tão apaixonante, né? O Inter teve um pênalti, Diego Bóris foi expulso, agarrou o Josiel. E aí, o Josiel chutou na trave logo depois. Uma falha aí no Jai, né? O Caio empatou. E aí, fato lamentável. Monovan, o roupeiro, passou mal. O jogo parou. E aí, o Inter logo, em seguida, no recomeço, conseguiu o gol da vitória com o Diego Rocha. Agora encara o Ipiranga do mundo, vai ser nove horas lá em Elixir, no Colosso da Lagoa. Ipiranga fez a melhor campanha na primeira fase, né? Vai decidir em casa. E aí, quem vencer, está na final. O Inter ontem teve méritos. O Bruno conseguiu atuar. O Adigo tentou dar um migué antes da partida. Tirou o Marco Antônio do último treinamento. Mas jogou com aquela equipe considerada ideal. Fábio Alemão e Josiel no ataque. E o triste, Bruno, para encerrar, né? Já no final do jogo, aí, vem a notícia que o roupeiro, o Monovan Gomes, uma lenda do Inter de Santa Maria, acabou falecendo. Passou mal durante o jogo. Teve um infarto. E fica a nota triste, aí, o nosso sentimento, né? Um ano que, no último sábado, ainda, jogou uma pelada com a gente. A gente fez um amistoso. Galera da imprensa, contra a comissão técnica do Inter. Embaixo de um calor, aí, forte. O Monovan estava lá, junto no campo. Infelizmente, fica a lembrança, aí, a nosso respeito ao Monovan. Foi uma grande figura que, por uns 30 anos, aí, atuou nos bastidores do Inter de Santa Maria. Agora, cabe, como disse o vice-presidente Luiz Claudio Mello, dar esse título, aí, da divisão de acesso, em homenagem à memória do Monovan. E fica, também, a nossa lembrança do Esporte Sul, esse grande guerreiro que nos deixou. Então, tá, pessoal? Esses são os destaques esportivos desse final de semana. Nós voltamos com mais uma escalação na próxima sexta-feira. Até lá!